Medina seja pela certeza de nossa vitória, que canta no frito e no lampejo de tuas obras, ao vento e ao sol. Que de alma das Nações Unidas, cria aos povos o espírito imbatível no amor e na paz. Em seguida, irmanados pelo companheirismo e pelo desejo de servir a Deus e ao próximo. Amém. Amém. Obrigada. 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 Comerador, eu vou olhar para quem diverte novamente, por favor. Eu relaje ao pavilhão nacional, seguindo os acordes dessa magnífica banda, a Polícia Militar do Estado de Goiás, cantemos a primeira estrofe e o estribilho do hino A Bandeira. Tenho o prazer de nomear o companheiro Antônio Lobo de Mãe. Ao iniciarmos esses trabalhos, convidamos o companheiro Leão Lázaro Assir de Andrade, diretor-geral da 31ª Convenção do Distrito L13, para... ... aos demais ex-governadores aqui presentes. Excelentíssimo senhor Doutor Ulisses Naves, vice-prefeito de Cabas Novas, companheiros Leões, os sucessos da Convenção. Se a medida da vida é a grandeza das relações humanas, ou... Tenho o prazer de chamar para ler o currículo do nosso anador oficial, foi da Escola Técnica Federal. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Joget, Joget, no beats that I'm fine Just an old sweet song, it's Joget, whang whang A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amor, este amor de casas claras sobre a mensagem Sinto um destino que surpreende Contou, meu amor, os nossos valores são destinos de estrelas Sinto um destino que surpreende Contou, meu amor, os nossos valores são destinos de estrelas Sinto um destino que surpreende Atenção, eu virei muito bem E que eu vou sonhar Atenção, eu virei muito bem Sabe, ele é meu Pois onde meu amor Estrebe os caminhos Atenção, eu virei muito bem Atenção, eu virei muito bem Atenção, eu virei muito bem Eu virei muito bem E outros da vera guarda Atenção, eu virei muito bem Atenção, eu virei muito bem Eu virei muito bem Atenção, 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 eu vixe pereια Se sua sinais sempre erram, tá chorando Quando perdido, já me pedindo pra ficar Miltinho Você mulher, e já viveu E já sofreu também O triste adeus é adeus No sonho seu, a gente vê Mulher de trinta No meu olhar, na minha mão No novo mundo sinta É bom sonhar, sonhemos nós Eu e você, mulher de trinta Clementina de Jesus Doutor 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 E o seu corpo, mas o meu corpo não irá É assim, eu não sou a rosa, uma baleta É a mulher que me ouvir a sonhar Quero ver ela sofrer, quero ver ela cantar Quero ver o teu corpo dançar sem parar Quero ver ela sofrer, quero ver ela cantar Quero ver o teu corpo dançar sem parar E aí, todo o teu tempo, toda a noite E o seu corpo, esta noite É o meu corpo, meu amor Minha amiga, meu amor, eu me confio Hoje sou feliz Você quer tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Que o meu sangue leve por você Ei, Adriane Não, ninguém poderá juntar-me, nem mesmo tu Eu me perdi, não conheci Eu errei o meu Deus, a meu amor, não está mais tu Eu me perdi, não conheci Eu te vim pensando em mim Ah, 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 ah Vicar bem com nem te ver Ah, 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 ah Que alta gente quer te enganou assim sem saber Eu volto, prega Sorria, meu bem Sorria Hoje, 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 fora Por alguém que nunca me apoi Por alguém que nunca me apoi Por alguém que nunca me apoi Jerry, verão, sim Amor 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 Valdite! Suareano! Amigo! Por favor, dê essa carta, entregue a carta, e diga como estou. Com os olhos, rastros d'água, coração, vento e mar, corrente de amor. Amigo! Eu queria estar presente, para ver o que ela sente. E o fogo é fora meu nome. Vou ficar aqui chando, pois o homem quando chora, tem no peito uma paixão. Vou ficar aqui chando, pois o homem quando chora, tem no peito uma paixão. Eu vou picar meu coração, vou fazer lhe não, vou vender o aquele que ela faz. Eu vou picar meu coração, vou fazer lhe não, vou vender o aquele que ela faz. Eu vou ficar aqui chando, pois o homem quando chora, tem no peito uma paixão. Eu vou ficar aqui chando, pois o homem quando chora, tem no peito uma paixão. Eu vou ficar aqui chando, pois o homem quando chora, tem no peito uma paixão. que ela faz acontecer sobre. Tá bom? Foi um prazer muito grande. Eu vou fazer então essa música que, primeiramente, essa música está no meu disco também. E eu quero dizer pra vocês que, quem tiver interessado em adquirir um disco do Fernando Anjo, eu atendo todo mundo que quiser no camarim de ali atrás e vai levar um disco autografado do Fernando Anjo, tá bom? E essa música, primeiramente, nos lembra imagens da guerra, da destruição, da fome. Mas pelo contrário, é uma música que tem uma mensagem de paz, de amor e de esperança. E quando eu canto essa música, eu chego a pensar que não é utopia. Desejar aquele mundo maravilhoso interpretado em uma canção por Louis Armstrong. Eu vejo árvores que estão brindando, Rádios que estão brindando, Eu vejo as brindas, Eu vejo as brindas, Eu vejo as brindas, Eu vejo as brindas, E eu me agradeço a mim, Eu vejo as brindas, Eu vejo as brindas, Eu vejo as brindas, Céu Hum, 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 hum What a wonderful Come on, Sétimo Come on, Sétimo People going back Ice and bread Shaking hands Say, how do you do? Devilly say I love you I hear me describe I watch them grow They didn't match you well And I never knew And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself What a wonderful world Yeah, I don't think to myself You came to myself Yeah, I think to myself And I think to myself So I think to myself Amém. 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 O desfile, um concurso faz uma justiça tão grande quanto foi a sua eleição! Parabéns ao Lions Clube de Quirinópolis, pelo grande clube que é! Parabéns! Da frente. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Atenção Vai, volta Ah, tá soltado, ó Cinco segundos pra amarelo Cinco segundos pra amarelo Equipe verde Cinco segundos pra equipe verde Um abraço pra você Cinco segundos pra equipe amarelo É muito bom essa Ação dessas duas coisas Vai dar um clima É a prova Troca, troca Dá um clima Troca, troca As vizinhas As vizinhas Equipe amarela de camiseta Amarela, equipe verde Tira a camiseta do camiseta Tira rápido Vai, vem, vem nos braços Tira Vai depressa Olha, tá todo errado Pode ser, pode ser Anda depressa, atrasado, atrasado Anda, anda Vai depressa Não, não, não Ajuda aí, não Não, não, pode Para frente a equipe amarela Cadê a torcida amarela? Ih, mas ele não serve ao nosso dia mesmo Não, não, não Tira a camiseta É a gente Olha que loucura Vamos lá Atenção, atenção Tira a camiseta de bairro até pra tirar ele achar já vai ver se já é a equipe amarela oi 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 não me perhta com a pabula o outro o провод oi Vai tomar tudo, vai lá, o outro é que vai tomar agora, amiga Toma, toma o seu copo aí, esse é o seu copo Ô cavalo, dá o copo ao cavalo aí, coitadinho, tô mostrando Copa aí do cavalo Olha lá, Marmelada, vai lá, curtindo com a cara do verde Ainda deu uma rodada Equipe Amaral 25, 24, 23, 22 1, ó, o sistema de acertura 20, 19, 18, 17 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 8 26, 25, tem de biciclete 24, 23, 22, 21, 20 Calma, vai pegar 10, 9, 18, 17, 16, 15, 14, 13, tem que vestir, já vestiu, já vestiu, 12, 11, 10, vestiu a saída de banho, tá certo, equipe verde, agora na mão, na mão, tá, olha, 10, 9, 8, 7, 6, não vale ponte nem vinha tudo, tem que ser tentadora, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ninguém entregou, na sua mão ainda Sandy, na sua mão Sandy, o cara nem tá trabalhando hein, placar parcial, atenção para o placar parcial, Vira-se é paraguaia, mas é loira, é loira, tá meio, tá meio assim, falsificada, mas é loira, você ganhou 50 pontos, pra ganhar 100 pontos, você vai ter que mostrar que é uma loira burra, atenção loira, vou fazer uma pergunta difícil, essa pergunta as loiras não tem acertado, porque exige muito do cérebro, Atenção, ele põe assim, porque ele precisa vazar do lado, atenção loira, no dedinho, mostra para as pessoas, uma pergunta algébrica, quanto é 2 mais 2? Vendo a dificuldade? 5, é a burra ganhou, 100 pontos, para ir, olha o verde detonando aí, 100 pontos para ir, 5, é a equipe verde, 50 pontos para a equipe amarela, atenção se você vai ter que mostrar que é uma morena metida, tá certo? Então eu vou te pôr aqui atrás, coisa nojenta, Vermelho, não, ele chegou a segunda, ele chegou a segunda, eu vou testar, Calma, tem que passar, não, se não passar, não ganha, E tem que ser o dono do objeto, o dono do objeto, Na mão do Xuxa, 30 segundos, uma sunga de banho, vamos lá, atenção no dono do objeto, Um dono do objeto, me pegou, mas já vai, calma, mergulhada, vê se é dele a sunga, é dele a sunga? Ai meu Deus, 200 pontos para a equipe verde, 200 pontos para... Como se fosse um assaltante, quando encostaram as suas costas e fizeram, encostaram o dedo, você faz mãos ao alto, tá bom? Está sem a parte de cima, realmente está constatado, a câmera constatou sua parte de cima, Agora eu quero ver se é a mesma de baixo, porque ela pode ter vindo para a pousada sem a parte de cima, E eu tenho que conferir, cadê a sua parte de cima? Quem pega a parte de cima sou eu, está aqui, deixa eu ver, É a mesma, 200 pontos para a equipe amarela, só assim? Não precisa de ladrão nessa bola, deixa eu ver se você está sem a parte de cima mesmo, deixa eu ver, Você está sem a parte de cima, eu vi, eu vi, deixa eu ver, como é que eu sei? É claro que eu sei que é, eu tenho igual, bobona, eu vi você, eu tenho um biquíni igual, eu tenho um biquíni igual, Por que tem ferro aqui? Olha que engraçado, parece um amortecedor de caminhão, Olha que grande, hein? Nossa senhora! Ah, beleza! Para quem tiver gêmeos, pode colocar um para cá, um para cá, senhora! Beleza! Deixa eu ver se combina com a câmera, peraí, mostra para a câmera, vou ver, para a mulher, onde desliga essa mulher? Essa mulher não para, deixa eu ver a parte de baixo aqui, se combina com a parte de cima? Só se foda assim, vai lá, deixa eu ver, ó, que empate que é, 400 pontos para a equipe amarela! Calma, é porque eu sou batista, está sem a parte de cima, eu já vi, nossa! Me dá aqui esse pé aqui, menino, eu que sou, nossa! Olha só que barraca! Atenção! Deixa eu conferir com a parte de baixo, né, ladrão? Tô com dúvida se é o meu biquíni igual, 600 pontos para a equipe amarela! Estou, estou, uma avenida muito grande, uma capital, e chega um ladrão, não resista ao ladrão, tá? Você pode correr perigo de vida, por isso vamos ensaiar esse teatro, quando encostar o dedo você faz mãos ao alto, Bateção, mãos ao alto! Ela foi esperta, ela foi esperta, deixa eu ver, nossa! Não vale, isso é taparou! Isso não é biquíni! É da Barbie isso aqui? Por que que isso tá mais? Deixa eu ver a parte de baixo, se confere com a de cima, deixa eu ver se é a mesma cor! Ah, mas o que que é isso? É a marca do Flamoriano, eu conheço esse shopping center ali, vira de costas, deixa eu ver se é a mesma cor! Não tô vendo direito, deixa eu ver essa camiseta, Bete e Bob, tá bom! O que? Duas partes de cima? Não, deixa eu ver se a parte de baixo combina com a parte de cima! Combina, combina! Mil pontos pra equipe amarela! Ah, e eu acho que o verde não vai dar conta de mil pontos não! Acabou, mas não acredito que tem mais a marca aí! E é você logo, Bob, bina, muito bem! Mil e duzentos pontos para a equipe amarela! Está sem a parte de cima! Qual que é a sua parte aqui? Deixa eu ver se a parte de baixo confere! Mostra para mim e para a câmera! Confere! Duzentos pontos para a equipe verde! Mas o verde estava na frente, às vezes conseguiu pegar o amarelo! Aqui não dá pra ver se está sem a parte de cima! Deixa eu ver a parte de baixo, deixa eu conferir! Atenção! E eu acho que não é o mesmo pequeno, não! Quatrocentos pontos para a equipe verde! Quem venceu, verde ou amarelo? Ela que é a gatinha do Lions! Ah, lindeza! Agora o amarelo, uma salva de palma para o verde! Em nome da amizade aqui na pousada! E o verde, uma salva de palma para o amarelo! Parabéns! E o verde, uma salva de palma para 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 o verde! Amém.